O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos, essa é a sua chance de ter seu próprio negócio, matriculhe-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes! O Marmitex da Evonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos! Neivaiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia! O condutor dorme no volante e tomba caminhão próximo a Jacuí, aconteceu acidente na BR-265 no quilômetro 586 próximo a Jacuí. Segundo o motorista do caminhão Mercedes-Benz 1719 de São Pedro da União, ele seguia de Bom Jesus da Penha para Jacuí, quando teria dormido ao volante, vindo a perder o controle de direção, batendo em um barranco e tombando na via. A vítima foi levada por uma ambulância ao hospital da cidade com ferimentos leves. A polícia militar e a polícia rodoviária estiveram no local para controlar o trânsito e registrar os fatos até a retirada do veículo do local. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiva TV! Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade! Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro! Eu disse que é somente agora em setembro! Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura! Vá até o Balcão de Atendimento, de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize! Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade!